Música Estamos começando mais um programa Transformação com Márcio Leão E hoje o programa começa já dentro do salão A gente não foi buscar a Larissa em casa, né Larissa? Muita chuva, estão caindo um pouco lá fora E a gente resolveu começar gravando dentro do salão Larissa, tá bem tensa? Ah, um pouquinho, né? Tá tremendo Isso, Marinha! Gente do céu, Pepe! O Pepe Jesus amado É o seguinte, a gente não conversou com a Larissa O que a gente vai fazer no cabelo da Larissa, né? Sim Não conversou ainda? Ela ainda não sabe de nada, né? Não Bom, o que a gente... Melhor sentar que a Larissa é muito alta, né Pepe? A gente fica perdido aqui, né? É Vamos sentar Com certeza, não vou alcançar aqui Ô Larissa, vem aqui Ela deve ser a Larissa E a gente vai... E o Pepe vai falando O que a gente vai fazer no cabelo da Larissa Você sabe que o programa é Transformar, né? Você topa deixar fazer tudo? O Pepe deve fazer tudo Transformar, mudar Ou você não quer aquela coisa assim Radical Mudança muito brusca Diferente Um pink, um rosa Assim O que você não queria no seu cabelo? Olha, eu estou aqui Porque eu confio no trabalho de vocês Ah Ok Mas pelo amor de Deus Não é não? Por favor Tá triste aí Tá Então é o seguinte Nada de extremos Por favor Ah tá A gente já chegou já no consenso, né? Então não pode ser nada de extremo Tem que ser uma coisa compatível assim, né? Isso É Joãozinho não, né? Ô Pepe A Larissa já está meio espantada aqui, né Larissa? É A gente já está Vamos devagar com a Larissa aí, viu? É Ô Pepe O que você acha que é bom a gente fazer no cabelo da Larissa? O que ficaria? Olha, dá para imaginar o que tem que fazer Mas é Temos bastante opções para fazer aqui, não tem? Você pode dar uma ideia, Larissa aí Mas a gente só vai revelar o que vai ser feito depois É Mas ela já falou assim que não quer nada de extremo, né? Mas você tem alguma ideia? Fala alguma coisa Eu quero Azul, roxo, amarelo Não Isso aqui é uma coisa que combina assim Não, eu compilo o trabalho Bandeira do Brasil, pronto E eu gostaria de ficar a critério de vocês Tá bom? Tá Ótimo, vai, vai, vai Eu gostaria de sair transformada daqui É, ó A Larissa já deu uma dica, né? Que é para a gente Fica a nosso critério então, né? Você viu? Então a gente tem que fazer uma coisa bacana, né? Viu? Confiança? É Pois é Estamos melhor que imaginando Tá Estamos Ó, então você que está em casa Daqui a pouquinho você vai saber o que a gente vai fazer no cabelo da Larissa, né Pepe? O que que dá para fazer? Bastante coisa, né? Dá 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 para fazer uma cor só, duas cores Dá para deixar ele que vem a bandeira brasileira até Vai cortar Vai cortar bastante, não vai cortar muito Ó, eu acho que Joãozinho, né? Já está bem Pepe, não assusta a menina não, Pepe Já está, já está bem A cabelidade já está bem curta Não deveria cortar muito, né Pepe? O cabelo dela O Pepe não confia no Pepe não Pelo que está usando agora Todo mundo quer ver com os cabelos Não dá nem para fazer tão diferente demais Porque essa moda está tão grande De mechas De long bob de corte Voltando para mechas Esse estilo ombre Então não dá para fugir muito disso Mas a gente vai fazer esse cabelo Um pouco diferente que os outros Bom, bom, bom Bom, é isso aí E lembrando que no finalzinho do programa A gente termina lá na Lilia Zou Para Le Coat Boutique, né? Lá na Rua da Penha Aí se você tiver afim de participar do nosso programa, né? Transformação Um dia de transformação Entra lá no Facebook do Márcio Julião Quem sabe aí a próxima Sua teatro pode ser você que está sentado aqui na cadeira do Pepe, ok? Então a gente está gravando no Oeste do Santa Rosário Temos também lá no Oeste do Campolino Shopping Cidade, ok? Bem pertinho de você Vambora então, Pepe? Bora lá Então vamos lá Vamos ver o que a gente vai fazer no cabelo da Larissa hoje Sim, bora A Larissa tem um rosto bonito também Qualquer coisa que fizer também fica bacana nela, né? É, sorte dela, né? É, sorte, né Larissa? A sobrancelha também vamos fazer hoje Você não tem aquela mania de ficar tirando você mesmo a sobrancelha não, né? Ah, ótimo Para ficar um pouco diferente do que a gente tem feito E também que está sempre a mesma pegada, o mesmo cabelo, né? A gente vê que está sempre parecido Ah Por causa da moda, que está muito grande Todo mundo quer igual, não tem jeito A gente vai fazer uma diferença A parte da frente dela aqui, uma mecha um pouco maior Destacando o lado que ela gosta de jogar o cabelo, né? Fechar o cabelo, que é esse lado que ela joga A gente vai fazer isso com o cabelo dela E o tom vai variar de dourado para perolado mesmo Porque é o que está aqui Mas mecha larga, fina Sim, até porque ela não quer que mude muito o cabelo Se fosse para mudar assim Ou vamos fazer para ficar diferente Tem muito o que fazer no cabelo dela Mas ela não quer muita mudança É, fazer um cabelo que combina também com ela também, né? Não adianta fazer uma coisa também exótica também Se não combinar com ela, né? Porque ela tem os traços delicados assim Bem angelical, né? Se eu gasto um vermelho no cabelo dela, ela ia ficar linda Ia também, né? Só que é um tom difícil para usar Desbota fácil, tem que ter uma manutenção muito... Uma manutenção exige mais manutenção, né? E a pessoa tem que querer É uma coisa muito assim... Específica esse tom Você não já usou uma cor forte assim não, né Larissa? É, bom Acho que é isso O que vocês estão propondo De encontrar algo que fique... Compatível com tudo, é Que mais combina para... É, e o que fique bom no seu dia a dia também É, é Ó, depois a gente vai mostrar a Ana Que a gente gravou, fez o cabelo da Ana, né Ana? É, e o cabelo dela Às vezes tem gente que fala assim Ah, ele fica bonito ali na hora Mas depois não deve ser isso Não, depois a gente vai mostrar a Ana para você A gente gravou com ela E ela continua sensacional O cabelo está perfeito ainda Apesar que ela falou que vai tirar mais um pouquinho, né Pepe? Pepe fez uma progressiva, né? Fez uma progressiva É, fez uma progressiva E ela que vai tirar mais um pouquinho para ficar bacaninha Com aquele chanel de bico assim, né? É, porque a progressiva ele dá uma alongada Dá uma alongada, né? Ele ganha um centímetro, né? Saiu um pouco do corte Bom, Larissa Então, voltamos aqui a Larissa O que será feito na Larissa? É, vai ser feito essas mechas mesmo Essas mechas? Como a gente tem feito muito Todo mundo Todo mundo quer Baseado nisso Não vamos fugir muito disso Por quê? Porque o que ela quer é que nem todo mundo Que nem a gente é que eu vou te falar Dá para fazer muita coisa Mas não vamos fugir disso É Como a gente reitera Vai fazer um cabelo que é para você usar no dia a dia Vai ser um cabelo para ficar da manutenção Se fosse aquela cor forte lá Que a gente falou assim Desbota mais fácil A manutenção já é mais complicada, né? Então, apesar que loiro Todo loiro também exige uma manutenção Um bom shampoo Um bom condicionador Exatação, né? Bom, é isso aí Bom, a gente vai começar então O cabelo da Larissa Vamos acompanhar aí com a gente, ok? Voltamos Agora o Pepe já embrulhou o cabelo da Larissa, né Pepe? Está embrulhadinho aqui Isso aqui que você fez são as mechas Sim Depois você vai fazer o fundo Explica aí, Pepe Depois eu vou fazer Pepe vai te explicar Então, como é meio parecido a técnica Mas como eu expliquei também Isso vai ser um pouco diferenciado Mas vai ser aplicado Coloração Fazer uma sombra de fundo aqui Num tom marrom Entendeu? Que combina com a pele dela Entendeu? E aquela mecha de trabalho Que eu falei A frente vai ficar mais assim Vai parecer mais Entendeu? O lado que ela costuma pentear Que ela joga o cabelo Vai destacar bastante O loiro aqui Vai ficar um loiro, né? Sim Loro O pessoal fala até Tem loiro pastel Parecido com a cor pastel Alguma coisa assim, né? O dela vai ser aqui com o mesmo? Porque tem isso mesmo, pastel, não está aí? O dela é parecido com o pastel Vou chegar mais ou menos Entre o perolado mesmo Que é o que está usando bastante Que a gente sempre vai Perolado E também dourado E também dourado Que é o que basta Vai dar uma esclada Sim Aquele padrão que a gente está falando Que estão usando muito Que não dá dando para fugir muito Mas a gente vai diferir um pouco No corte E nessa mecha Na linha frontal Que eu quero deixar um pouco mais Olha A gente está conversando aqui Sobre o cabelo Vocês viram as próximas tendências? E vamos mostrar o cabelo Da Ana A gente gravou com ela Eu acho que foi o último programa Vem aqui Ana 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 Olha aí Esse está o cabelo da Ana Que a gente gravou Aqui Foi o último programa, né? Esse último programa O Pepe O Pepe Acho que talvez Vai dar só uma mudadinha Um pouquinho Porque o Pepe fez progressiva E... Ele... O Pepe Quando faz progressiva Ele deu uma clareada? Ele clareou um pouco E cresceu Ganhou alguns centímetros Ah, tá, tá Um pouco no corte Uma semana, hein? Isso E agora você vai falar Você vai dar mais uma cortadinha Para deixar bem de bife Para chegar no que ele estava lá Ótimo Acho que um dedo e meio Mais ou menos Sensacional Obrigado, Ana Valeu Pode passear um pouquinho Então a gente deixa, viu? Ó, é... Então, a Ana aqui É a nossa... É... Braço esquerdo Braço direito aqui Na produção, né, Ana? É... E a gente gravou Acho que foi o último programa, né, Ana? Gravamos o último com a Ana É... Quero mandar um abraço Para os nossos clientes, né? Agora... Agora há pouco aí Acho que o Marquinho filmou Eu cortando o cabelo Do Fernando Escapal Esse Fernando é um cara Inteligentíssimo Sensacional Conhece o mundo inteiro Então, às vezes Eu deveria Estar pagando ele Para cortar o cabelo dele De tanta bagagem Que ele traz para a gente Então, ele é sensacional Inteligente Entende bastante Dessa energia eólica, né? Ele trabalhou muito Naquelas Paz Lá na Vovem É um cara Sensacional Ele é muito inteligente Fernando, grande abraço Aí para você Obrigado a todos os clientes Do estilo Escoifé Você que vai no Oeste de Santa Rosália No Oeste do Campolim No Shopping Cidade Você que vai lá Faz a unha Faz o cabelo Gasta dinheiro Você está patrocinando Esse programa aqui Você é o principal Causador da felicidade Dos nossos participantes Ok? E falando nisso Participante A gente já tem a próxima Que é a Cida Essa vai mudar, viu? A Cida já é uma senhora, né? E aí ela viu o programa Entrou no Facebook Veio aqui A gente estava achando Que não ia mudar muito Mas você vai mudar, né Pepe? A Cida vai dar para mudar Não vamos falar não Deixa ser mistério Vamos falar um tom Mas vai ficar bonito Vai ficar, né? Então é isso aí Diferente Se você quer participar Entra lá no nosso Facebook, né? Quem sabe a próxima pode ser você E fala aí cliente Manda mais um abraço aí Para o Carlos Lá da Soromadeira O Carlos também é uma família inteira Nossa cliente Então se você precisa de madeira Tilha Vai fazer um telhado Vai modificar a tua casa Vai lá na Soromadeira Fica bem do ladinho ali Do clube de Campos Sorocaba, ok? Obrigado aí então A esses nossos clientes aí Que nos proporciona Fazer esse programa, ok? Ô Pepe Vai falar mais alguma coisa Do cabelo dela? Agora você vai esperar agir A gente já falou Que vai fazer o fundo Depois vai tonalizar A escovinha E ir lá para a Lilia Zopa, né? Ela vai fazer uma maquiagem Maquiaginha Unhas Ela já fez as unhas Já fez, né? Já fez a unha Mostra a unha da nossa amiga Olha gente A Larissa É namorado do Luiz Felipe Que faz parte da dupla Luiz Felipe e Adriano Grande abraço aí Para a dupla Luiz Felipe e Adriano Eles adoram uma sinuca De vez em quando Quase toda semana A gente vai lá no sítio Você não foi lá ainda, né? Tá no sítio lá Nem em casa Como não? Já foi? Vou tomar uma lenha? Ah, mas eu não tava Eu não tava Eu tinha saído Eu já fui uma vez que você tava Não foi? Ah, eu sou esquecido mesmo Eu sei que é a última vez Eu acho que eu tinha saído Você chegou Mas beleza Daqui a pouquinho Já se fala, ok? Eu, Lilian Galvão E eu, Alex Ruivo Toda segunda-feira Programa inédito pra você E também durante a semana As nossas reprises Trazendo muita informação Atualidades Cultura Entretenimento Tudo isso e muito mais Aqui No Entre Nós Já pensou o que você vai dizer Pra você mesmo Quando chegar ao futuro? Será que vai gostar Do resultado da vida Que planejou? Será que vai ficar feliz Com o que conquistou? A vida É feita de escolhas E elas Podem determinar Como vai ser O seu amanhã Por isso é tão importante Pensar em tudo o que faz Um caminho errado Pode levar você A um destino obscuro E muitas vezes Sem volta E nessa caminhada Cada escolha importa É preciso saber escolher A profissão certa Os amigos certos É preciso saber escolher Quem serão seus mestres Os seus mentores E claro Quem vai dividir a vida Com você O tempo todo Alguma vez Você já traçou Seus objetivos As suas metas Os seus sonhos Esteja preparado Para o acerto final Com você mesmo Esteja pronto Para se olhar no espelho E dizer Eu venci Para o acerto final Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vai fazer uma franja pode deixar o rosto dela um pouquinho mais quadrado que até a terra afinar não tem problema nenhum visual dela mas a gente quer um visual diferente diferente cara e lembrando que a nossa como é que é isso mais uma coisa mais atual é é só é peça a visão sabe tudo né e aí lembrando que a nossa próxima participante já está selecionada e vai ser uma mudança radical né pep vamos dar uma mudança nela legal no cabelo ok se você tiver fim de participar é entrar no facebook março julião conversa com a gente quem sabe a próxima selecionada pode ser você não vem até o salão tem gente que está vindo até o salão a gente seleciona só pelo facebook ok então se quiser participar na do facebook fala quanto historinha a pessoa não pode ser tá que nem a larissa né a larissa tá 100% tá felizíssima é larissa é tá aqui é o namorado já veio agora já viu como é que tá aqui já é já veio já veio pra paricar é o seguinte a gente procura é a pessoa que tá triste a gente quer elevar a autoestima é levantar o astral então você tá triste por algum motivo às vezes terminou o namoro casamento a o financeiramente mesmo tá triste por causa de algum desses desses é qualquer coisa né pep que às vezes deixa gente triste né a gente tá com a situação do país também mas é várias situações se você tá triste por várias situações ainda no facebook a gente tá aqui pra fazer você sorrir e o pep tá falando aqui sobre o corte da larissa que altura que vai ser aqui pep dela e na verdade não vai representar muito assim no comprimento porque a gente vai tirar as pontas o cabelo que foi cortado há pouco tempo que ela fez aqui no salão mesmo com a gente é cliente da casa menina né é e mas a gente vai mudar mudando na cor é como falando vamos destacar um pouco mais do lado que ela pentei o cabelo numa luminosidade maior aqui ó nas mechas ea franja que vai ser uma franja deixando um pouquinho mais quadrado ok ok mas tem mudança quero mandar um abraço pro roberto roberto acabou de passar aqui é um dos clientes do estilo coife antiguíssimo grande abraço pra você grande abraço roberto e mais uma vez aí um abraço dos clientes do estilo coife que faz com que a gente proporciona esse 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 programa e essa transformação então toda pessoa que vem aqui senta na cadeira participando do programa o cliente do salão ele é 100% culpado e da felicidade dela né então você que vem aqui gasto de faz o cabelo faz a unha faz a barba então você tá contribuindo com isso aí obrigado e obrigado não só por assistir o nosso programa obrigado por assistir aí a a programação da tv regional nem você que acompanha tv regional valoriza o trabalho da gente né então a gente que tá aí é cada dia mais buscando fazer um trabalho mais bonito mais cristalino mais cheio de novidade então você aí é tá contribuindo a gente sabendo que a uma uma audiência robusta bastante audiência né pepe tem bastante cliente falando contigo já tem bastante é já já daqui a pouco eu tô dando toque feio eu tô sentindo que eu tô é chama beija né tem gente veio no outro programa lá e manda mensagem falando que viu a gente viu esse programa aqui então o roberto é um dizer que tava mexendo no canal lá entrou na tv regional o canal 23 viu opa conheço cara aí voltou de novo aí né tamo na área aí grande abraço roberto a então a gente vai seguindo aqui o programa com a larissa hoje nas cabra que assiste tem isso aqui o programa passa por esse cabo itabitinica e outras regiões que ele vê não na verdade é não eles vêem no youtube no youtube tem também tem no youtube quanto a larissa antenada aqui no negócio que viu então a gente está no estilo de coifé a gente está gravando no estilo de coifé do oeste santa rosária em breve a gente vai a gente está vendo para a gente gravar fazer um programa lá no extra do campo limpa a gente mostrar também o trabalho dos outros profissionais o pepe você quiser ir cortando enquanto eu tô falando viu é a gente gravando lá um qualquer dia a gente vai estamos vendo aí um de um melhor dia para a gente gravar lá no extra do campo limpa mostrar o trabalho dos nossos profissionais e aí enquanto isso vamos seguindo aqui o pepe está iniciando o trabalho aqui da da com a larissa e outra coisa viu sei que tá que eu tá começando agora na profissão fica de olho aí tem muita gente gente que fica de olho para aprender umas tendências uma técnica nova aí e o pepe passa daqui a pouquinho você vai conseguir tá querendo ser uma maquiadora profissional da área da estética acompanha aí também a manaíra fazendo a feliz a manaíra é fera né fazendo aí a maquiagem da larissa é isso aí já estamos com a expert em maquiagem a manaíra a manaíra adora falar né no programa ficou falando sozinha enquanto eu não chegava nessa menina que eu já era ela deixou você na furada é é que eu já tá apresentando o programa já viu essa manaíra a manaíra comenta da gente da maquiagem da larissa apesar que a larissa hoje parece que vai trabalhar trabalho com o rosto dela é bonito né é um rosto fácil a larissa faz olhos claro isso ajuda muito a gente consegue realçar o olhar dela a pele dela não tem muito segredo é umas espinhas uma coisinha bem leve normal mas uma maquiagem bem de verão bem marrozinha nada do florescente que a gente estava brincando tá larissa ótimo ótimo é bom então já que não tem muito segredo né então tem muita gente que está aí assistindo o programa para aprender viu então a gente tem que ter muita responsabilidade né muita cabelereira aí querendo aprender umas técnicas um pep e muita gente aí querendo aprender umas técnicas aí umas novidades de maquiagem então e hoje tem dica de novo é bom vai encontrar a manaíra esquenta aqui a gente vai chamar o jeitinho mineiro dá uma olhadinha na loja na loja mais gostosa de sorocaba tudo produto de minas e a gente agora tá trazendo já tem lá café moído café em grão para você precisar de um café sensacional dá uma olhadinha na lojinha aí e aí pessoal a gente está no jeitinho mineiro essa loja de delícias delícias de minas estão aqui viu aqui é um pedacinho de minas é temos cachaça ea maioria das coisas que é artesanal mesmo tá cachaça doce de leite queijo requeijão e lembrando que essa loja ela fica aqui na na oswaldo cruz esquina como virajar aqui na vila progresso vila santana tem tem as pessoas acabam falando é dois bairros né vila santana ou vila progresso essa loja fica bem de esquina tem um estacionamento na porta é então se você quiser presentear alguém ou quiser comer alguma coisa gostosa lá de minas é vem aqui que você vai encontrar tá já o doce de leite requeijão manteiga manteiga sensacional cachaça é o que tem bastante variedade bastante produto bom lá de minas para você tem um whatsapp aqui da loja de não tem tempo se quiser a gente entrega tá então é 9 9 6 5 8 18 32 ok então é conversa com a gente lá veja o que você quer ea gente leva o produto fresquinho e até a sua casa a gente funciona aqui todos os dias das nove às 19 horas tá ok então de segundo de segunda sábado das nove às 19 a gente está aberto aqui para levar esse produto para levar um pouquinho de minas aí para sua casa ok então vem experimentar você vai adorar e aí e aí e aí e aí e aí Música Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil cabaites por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água. Ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto. Diariamente aqui na TVR. É isso aí. Voltamos. A Manaíra está finalizando aqui a maquiagem da Larissa. Manaíra, quer falar alguma coisa sobre essa maquiagem? Você falou que não ia ter dificuldade nenhuma, que o rosto dela ajudava, né? Não tem dificuldade mesmo, né? Tem rosto que tem mais dificuldade, né? Tem. Eu só vou fazer uma maquiagem, só Deus, né? Só Deus. Hoje nós vamos dar a dica... O olho, até eu tinha falado que ia fazer um olho mais tradicional e tudo, mas como ela tem um olho bem claro, um olho que realça, a gente deu uma incrementada, né? Aham. Colocamos um roxo aí, que está super em alta. Você foi por sua conta própria, isso aí, né? Com minha conta e risco. É. E tem certeza que acertamos. Agora nós vamos dar a dica de aumentar os lábios. Aumentar os lábios. Para quem tem os lábios superiores, que geralmente a mulher, às vezes, tem um lábio superior um pouco menor, a gente pega um pouquinho do iluminador, do mesmo iluminador que a gente joga no rosto, em cima da maçã, a gente pega um pouquinho do iluminador e joga em cima do lábio superior, ó, um pouquinho e jogou. Essa iluminada, tudo que você ilumina, você quer que veja, que chame a atenção. Então vai chamar a atenção e vai dar uma ideia de que o lábio dela superior é maior. E para quem tem um lábio inferior pequeno, a gente pode pegar um pó compacto que a gente faz o contorno todo do rosto, você pega a pontinha do pincel e dá uma aprofundada aqui embaixo, ó, escurecendo essa parte de baixo, dá a impressão de que o lábio dela tá um pouco maior, tá? Profundidade aqui, um pouco o lábio dela dá uma crescidinha. E a parte superior, a gente dá uma iluminada para crescer a parte superior. Tá vendo aí, ó? Essa menina nem parece que é de giz de fora, né? Giz de fora. Giz de fora. É, nem parece que é giz de fora. Você sabe quem fala giz de fora? É o Os Mineiro lá, giz de fora. Manaira, já tá praticamente finalizado aqui, né? Só o batom agora. Passou o batom, o batom pode passar da cor que você passou em cima aqui ou não fica legal? Não, não, não. Quando pesa assim muito o olho, quando faz um olho mais trabalhado, o batom, cor nude, boca, rosé, nada de muito somente. Mas aqui é uma... Eu que tô chutando assim, não ficaria bacana assim o... O roxo com o roxo. É, não. Não combina. Não, você não tem que combinar nada na maquiagem. Ah, maquiagem não se combina. Não, não, não. Olha aí. Você que tá entrando agora aí na área da estética, vai vendo esse programa, que esse programa dá dica sensacional. Na verdade, a gente tem que conversar, tá, Márcio? O olho tem que conversar com o lábio dela. Outro nível, Marília. Se eu colocar um vermelho aqui agora, o que vai acontecer? Olho roxo, boca vermelha, uma coisa não conversa com a outra, né? Um olho roxo com uma cor rosé, nude, já vai... vai tá em harmonia, né? Mas isso que você passou na sua boca, esse batom, não é igualzinho que tá aqui? Não. Não? O meu batom é platinado. Ah, é pra vermelho. É um batom de verão agora. É diferente. Esse batom você pode passar aqui? Posso passar, mas se eu não tivesse feito um olho carregado. Meu olho hoje tá marrom, então eu posso colocar um batom mais forte. Ah, tá aí, Mariana. Maraíra, esse é um posto de sabedoria, essa menina. Oh, Maraíra, que cor, então, que você vai passar esse batom? Vou passar o tom... Ah, o tom da pele, mais ou menos. De gozer, isso aí. Ah, tá, então o vermelho, se ela quisesse passar um vermelho, poderia, mas não ia ficar legal. Eu indico não, mas eu respeito a opção da cliente, mas eu hoje não indicaria um vermelho, porque aí a gente sairia carnaval, né? Completamente. Essa, olha, tá vendo? Por isso que o estilo Escoifé é esse sucesso aqui na cidade. Ele tem os profissionais altamente qualificados, sabe, fala com propriedade, sabe o que fala, sabe o que faz, e isso é importante, viu? A Manaíra dando as dicas aí, o Pepe dá as dicas do cabelo e a Manaíra dá a dica aí da maquiagem. Voltando aqui, você já terminou, né? Já terminamos. O Manaíra, agora a gente vai, o seguinte, a Manaíra tá terminando, a gente vai lá pro Pepe, o Pepe vai dar uma finalizada aqui e a gente vai correndo lá pra Lecote Boutique, ok? O Manaíra, pode ir finalizando aqui, tá? E eu já vou lá aguardando vocês lá do outro lado com o Pepe. Mudou essa menina, hein? Pepe, o que que você fez aqui? Você foi audacioso em fazer essa franja assim nela, né, Pepe? Eu vi que ela tava puxando assim, daqui uns dois dias ela já vai acostumar com essa franja, né, Pepe? Já vai, vai. Enganamos um pouquinho ela, falamos que a franja ia ficar um pouco mais longa, mas não podia ficar muito longa. Um dia como, ia ficar pegando o olho dela, ia atrapalhar e não ia dar essa beleza, não ia realçar tanto momento. Pepe, fala pra gente aí, por que que você deixou essa franja dela assim um pouco mais curta? Uma franja de personalidade, né? Por que que você deixou essa franja assim? Porque a proposta era modificar um pouco a forma do rosto dela, deixar o rosto dela um pouco mais quadrado. Como ela tem a testa mais afilada assim, mais parval, a proposta foi essa, a franja mais quadrada, esse cabelo do lado aqui, ó. Então, naturalmente, que aí você vai puxar o rosto mais pro lado, assim, a impressão mais quadrada, tá vendo? Olha o Pepe aí, viu? Ó, a gente tá bem assessorado aqui, né? Isso faz parte do visagismo. Ó, é o Pepe, fantástico, é um dos cabeleireiros mais completos aqui, mais atual. Ó, a Manaíra. Obrigado, Chichi, obrigado. Então, o que que seria esse programa se não fosse você que tá assistindo a gente, os clientes do estilo Escoifé, e esse Pepe, mas essa Manaíra, todos os nossos profissionais aqui do estilo Escoifé, né? E essa modelo que arrebenta na beleza em tudo, né? Ó, tem alguma reclamação pra fazer aí, ó? Pepe, cortou muito a sua franja? Maravilhoso. É. Essa menina. O que você acha do nosso amigo, cantor? Que música será que ela vai... Eu podia inventar uma música, né? Fazer uma música pra você, né? Menina da franja curta. Como é que é, Pepe? Pode ser, eu é menina. A menina é... É, a loira da franginha, né? Pepe, ele devia inventar alguma coisa. Ô, meu amigo Luiz Felipe, ó, vamos fazer uma música aqui, vamos inventar alguma coisa aqui. Vai tomar um choque, né? É, vai, vai. Vai tomar um choque, rapaz. Vai, mas é, o Pepe, ele é maior que nós, hein? Acho que é outra mulher, não é aqui não. Ó, é o seguinte, se você tá afim de participar, entrar no nosso ritmo aqui, fazer um cabelo sensacional, maquiagem e roupa, entra lá no nosso Facebook, Márcio Julião, quem sabe a próxima sorteada pode ser você. E agradecendo aí os nossos clientes do Chilos Coifé. Eu sempre falo em todo o programa que você é o principal colaborador desse programa aqui. Sem você, sem você, cliente do Chilos Coifé, a gente não fazia esse programa. Então, obrigado aí, então, nossos clientes do Chilos Coifé. Ah, nossa, aí, vamos preso agora, Pepe. Mostra aí, ó, nossa segurança aí, ó. Pode mostrar pra trás aí, ó. Dá uma filmada lá, ó. Dá uma filmada pra trás aí, que agora a coisa ficou quente aqui, ó. Ele veio pra levar, hein? Ele veio pra levar todo mundo preso. É, e um grande abraço aí o pessoal da Polícia Civil de Sorocaba aí, faz um trabalho brilhante de Sorocaba. O pessoal da Polícia Militar, essa semana aí nós perdemos um grande parceiro lá do Tático, né? Infelizmente aí num acidente, acabou tendo aí a vida interrompida, mas aí Deus sabe o que faz, né? Um abraço ao pessoal do primeiro distrito lá, o Brasa, o Grande Brasa, o Guto e o Márcio que tá aí, do nosso lado aí. O que será que a mulher dele fez o cabelo aqui ontem aqui? Será que ele veio reclamar? Eu acho que veio pra prender na época. Mas vai ser o Luciano que vai levar lá embaixo. A reclamação vai ser hoje. O Luciano fez o cabelo da mulher dele. Foi o Luciano. Então, a gente agora vai pra Lila Zopa, é isso? Lila, você foi jogar bola. Vamos levantar? A Larissa vai levantar agora. Vamos finalizar aqui. A Manaíra... Vou passar um sprayzinho aqui. O Pepe, você tá querendo analisar mais a Larissa, Pepe? Claro, com certeza. Ela tem que ser... Quer uma escadinha aí, Pepe? Ela tem que ser o máximo. Quer uma escadinha pra subir aí? Larissa, dá uma ajuda. Ajuda a gente. Eu acho que seria boa uma escadinha aqui. É terrível. Ser pequeno. Próxima vez, se for a Larissa, vai ter que ter uma escada. Os pequenos sempre falam, né? A gente é pequeno, mas não é pedaço, né? Sempre tem uma desculpa. Aquele negócio de um perfume, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Larissa, vem pra cá, Larissa. Melhores prazo. A gente vai... A gente vai mostrar aqui o Larissa. Vem cá, Pepe. O look da Larissa, né? O Manaíra. Vem aqui, Manaíra. Vamos finalizar aqui, agradecer. Depois a gente vai mostrar aqui o antes e o depois da Larissa, como ela entrou e como ela vai sair. Beleza? Então, vamos agradecer aqui o Pepe. Agradecer a Larissa. Quem que fez a mão da... A Disse. A Disse. Um beijão, Disse. Então, essa equipe fantástica que a gente tem, que deixa o nosso programa mais bacana, mais bonito, mais cristalino. A Manaíra, né? Manaíra. Manaíra é... Nem se fala, né? Já rasguei elogios pra Manaíra. Que a gente é um teste. Quer falar alguma coisa, Manaíra? Ela adora falar, essa menina. Ela quer falar, olha só. Para, Manaíra. Não. Ele só me deixa furado aí e deixa a gente ver alguma coisa. Bom, vamos lá pra Lecote Boutique. A Lília já tá aguardando a gente. Vambora? Vambora. Vamos lá, pessoal. Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso. A Lília já tá aguardando a gente. Lília, opa, já chegamos na Lecote Boutique. Você viu aí? A Lília já chegou, ficou com inveja, com ciúme. Foi, foi. Essa mulherada é terrível, né? E fez eu cortar a franja dela. Foi. Cortei com uma tesoura ali de cortar papel, viu? Parece que essa tesoura de cortar grama, né? Ficou mais ou menos assim, que a tesoura mascava pra burro. Mas ficou bacaninha, né? Mudou, né? É, ficou legalzinho, né? Não quero elogiando muito não, senão fica muito metida essa menina, né? Ficou sensacional, combinou a franja. Obrigada. Assim como a nossa participante de hoje, a franja sensacional. A gente tá então na Rua da Penha, né? Muitos clientes vindo aqui, vindo do programa, vindo aqui. O pessoal tá gostando. Tá gostando. Obrigado, mais uma vez, você que prestigia a Lilia Zup, através do nosso programa. Você tá contribuindo bastante aqui, porque a Lilia, ela presenteia cliente, né? Deixa de vender um vestido, deixa de vender alguma coisa pra presentear a participante. Então você, vindo aqui através, vendo, vindo aqui gastando dinheiro com a Lilia, você tá ajudando aí a Lilia, porque a Lilia contribui imensamente. E ela que deixa esse programa, o final do programa, o mais bonito, né? Então sem a Lilia, a gente não teria tanta novidade assim, né Lilia? Obrigado aí por essa ajuda. A Lilia tem um coração gigante, né Lilia? Quer falar alguma coisa? Eu quero, fico até envergonhada assim, mas o meu coração é só uma extensão do seu, que é através do seu trabalho, que incentiva também, né? Que a gente faz com maior amor, maior carinho mesmo. Então, reiterando aí, em todo programa eu gosto de falar, né? Esse programa a gente faz por quê? Pra elevar a autoestima da participante, pra deixar... Tem muita mulher hoje que tá triste, por vários fatores, entendeu? E o Estilos Coifé, a empresa Estilos Coifé, ela tá cumprindo a função social. Então a gente tá também devolvendo um pouquinho o que Sorocaba deu pra gente. Então, você que vai lá no salão e gasta o seu dinheiro lá no Estilos Coifé, você tá fazendo parte desse programa também. Obrigado aos nossos amigos Estilos Coifé. E venha pra atingir a Lilia Zopa, porque a Lilia também é fundamental nesse programa, ok? Obrigado, agora com franja nova. É, isso. Que é a franginha nova. Agora com franja nova. Maravilha. Então a gente tá do lado de quem aqui? Mais uma vez, o ponto de referência aqui. Qual que é o ponto de referência nosso aqui? Aqui temos vários, né? Mas o que você sempre fala é o Teófilo Negrão, exatamente. Um grande abraço pro Teófilo Negrão. O irmão dele, Fernando, também são uns fotógrafos mais antigos, conhecidos de Sorocaba. Sim, aqui é ponto de encontro, inclusive. É, então o Negrão aqui do lado sempre bem acompanhado. Sim, sim, sempre. Muitos clientes bacanas aí. Então, podemos chamar já a nossa participante? Podemos. Ô Larissa, a Larissa é o seguinte, ó. Você que tá entrando agora aí, tá vendo o programa a primeira vez, a Larissa vai, o primeiro look, vai sair, vai dar uma olhadinha, vai dar uma passeada. E ela vai vestir três roupas, no final ela vai levar pra casa a roupa que ela mais gostou, mais se identificou, ela vai levar pra casa, viu? Isso mesmo. Ô Larissa, já está pronta pra você vir aqui e ficar no meio da gente? A Larissa, essa foi a primeira roupa, né? Vamos, a Lília, a gente vai comentar agora sobre essa roupa. Lilian, comenta sobre essa roupa que a Larissa tá vestindo, é uma roupa pra que ocasião, valor da roupa, fala tudo aí e não esconde nada, Lília. Falo, falo sim. Um vestido, uma cor bem bacana agora pro verão, né? Pra primavera, verão. Pink sempre feminino, né? Essas cores, acho que caem super bem aí pras meninas. E eu optei por esse vestido porque ele alonga a silhueta, né? Ele tem um detalhe super bacana aqui na lateral, se eu puder mostrar, olha, que legal. Dá amarração, então ele delineia o corpo, né? E tem um rasgo aqui, uma fenda bem legal, traz sensualidade, mas é aquele negócio sexy sem ser vulgar, né? O problema é, pode usar de dia, de noite, assim, ou é mais à noite, assim? Não, dia todo, porque sempre, né? A gente sempre frisa que as peças têm que conversar sempre de manhã até à noite, então essa realmente é uma peça. Trocando os sapatos e os acessórios, ela usa de manhã até à noite. Ó, e eu vou adivinhar o preço dessa roupa aqui, viu? Eu acho que não deve custar cem reais, né? Não, não custa. Ai, eu já tava até gelando o coração, assim, nossa, não é possível, essa roupa deve custar uns 200 reais. Não. Fala o preço dela aí, Liliana. Ela custa 89,90 esse vestido, frisando que a gente sempre mostra aqui esses vestidos, né? Nós temos uma arara super legal aqui na loja, que todos os vestidos longos são 89,90. Ocasionalmente nós temos peças de 20 reais, a partir de 20 reais, que são peças, por exemplo, ficou uma cor, um tamanho, vai ali. E nós temos a arara fixa, aqui na loja nós temos algumas araras fixas de preço, que é a nossa arara mais em conta, que é 30 reais. Que fica na entrada da loja ali, né? Mas são peças ali, olha, ele tem peças que eram 89, que inclusive são peças, 30 reais é muito mais barato que o meu custo. É como eu falei, né? São peças, por exemplo, ficou uma peça de um determinado tamanho ou uma determinada cor, ela vai pra ali. Vai parar. Então assim, sempre, todo dia tem novidades, tem peças muito bacanas. Caralho, é o outlet ali da loja. Outlet da loja, isso mesmo. Essa loja da Liliana é sensacional. Lembrando que a nossa Liliana tá na Rua da Penha aqui. Que número é que é, Liliana? 881. 881. E eu gostaria de lembrar também que essa semana nós recebemos muitas peças da Desarm, novidades de alto verão já. Então você que tá querendo aí peças exclusivas, lindíssimas, com custo-benefício maravilhoso, vem pra cá. Vem pra Liliana Zopa. A Larissa, então, tá vestindo lá a segunda peça. Quando ela estiver prontinha, a gente chama você. E você que tá em casa aí, vai vendo, se você adivinha, qual vai ser a roupa que a Larissa vai sair da Liliana Zopa, ok? Então ela vai vestir três, uma ela vai levar pra casa, presente da Lecote. É isso mesmo, e hoje tá muito difícil, viu? Eu não vi ainda ela com todos os looks, mas eu que separei, eu sei quais são os looks. Então acho que hoje vai ser difícil. Ela lê a... A menina tá lá no programa, tá lá gravando, tá gravando lá no salão, ela já sabe que roupa que ela é velha. É verdade. Sensacional. Ô, 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 Larissa, vocês estão prontas? Ó, a Liliana vai comentar agora sobre a segunda roupa da Larissa. Larissa, fica com a gente aqui. Ô, Liliana, é um conjunto ou não? Ou é uma blusinha, pode usar separado? É, pode usar separado. Não é um conjunto, na realidade é uma calça jeans flare. Ela pode ser usada tanto no escritório, porque ela tem essa pegada social, legal, mas também ela com, pra você sair à noite, pra você, enfim, né, uma rasteirinha, um salto. Qualquer ocasião. Qualquer ocasião. Qualquer ocasião, como todas as peças que a gente tem feito nos seus programas, temos tendo, estamos tendo esse cuidado de termos peças versáteis. Ótimo. Né, a blusinha a gente combinou aqui com esse detalhe lindíssimo, que é uma tendência agora pro alto verão. Né, sempre um detalhe a mais, que nem aqui, optamos por fazer cruzado, né, então é uma peça bem legal. Ah, mas ela pode usar sem ser cruzado, então, normal? Na realidade, essa peça não, tá? Ah, tá, essa peça não. É, nós optamos por essa peça cruzada, porque é uma tendência agora pra essa nova estação. Eu achei que ela tinha uma opção de usar sempre igual camiseta, mas não, ela é assim, né? Não, ela é assim mesmo. Ótimo, ótimo. Mas traz um charme a mais na peça, né? Bacana, sensacional. Foge do comum. Foge do comum. Aqui, a gente foge do comum sempre, né? É. Bom, fala o preço desse conjunto aqui, ou você fala o preço separadamente, veja aí. Ah, você que decide. Ah, vamos pedir pra Larissa ir trocando e adiantando enquanto eu falo do preço. E a gente vai, a gente vai comentando? Isso. Então, vai lá, Larissa. Isso aí. A Lília vai comentar agora sobre essa roupa que a Larissa saiu. Você sabe que eu não sei os preços. Peraí que eu vou pedir ajuda aqui. Os universitários, né? 79 a blusa e 109 a calça. 109 a calça e 79 a blusa, né? Isso, a blusa, ela é de crepe de seda, é um tecido bem legal e a blusa é jeans, né? A calça é jeans, aliás. Muito bem vestida aqui, né? Muito bem, sim, sim. Essa roupa não chega, esse conjunto não chega a 200 reais. Não, não chega. Mas aquele primeiro que ela vestiu por 79, né? 89,90. 89, gente? Sim. Hoje você vai no McDonald's aí com um filho, com dois filhos, você já gasta 100 reais. Ah, com certeza. Sim, sim, com certeza. Lília, a roupa, vem para a Lília, a roupa, que é tudo sensacional. Fala. Você me permite falar das calças jeans? Claro, tudo. O que você quiser falar. Tá bom. Aqui na loja nós temos, assim, uma ampla variedade de calças jeans, desde as flare, que nós mostramos agora em tons escuros, mas aí temos agora uma coleção bem legal para o verão, que são calças jeans, um jeans mais leve, mais fininho, mais claro, de repente, com rasgos também, que é sempre tendência, né? Então, para você que está procurando uma calça jeans bacana, aqui na Le Coat Boutique tem. Ah, bom, a gente vai aguardar, então, a Larissa sair. A Larissa já está pronta? A Larissa já está quase... Isso. É, a Larissa já está pronta, lembrando que a Larissa está na Le Coat Boutique, na Rua da Penha, e vai sair agora com a terceira roupa da Le Coat Boutique. Le Coat Boutique. Isso aí, vem. Bom, a Larissa já está com a terceira roupa. Ela vestiu a primeira, a Lília comentou, a segunda, a Lília comentou. Vamos comentar agora sobre essa terceira roupa. É um vestido, Lília? É um vestido. É um vestido, realmente, ele é bem fluido, né? Sabe aquele negócio do vestido desvoaçante? É esse. Tem que tomar cuidado. É esse bem verão. Tem, tem. A não ser que queira, né? Mostrar. Aham, meu amigo, bate nela, viu? É. É lógico que é brincadeira, mas é um vestido bem fresquinho, bem legal também. Ele tem um movimento, né? Que tecido que é, Lília? Esse aqui é seda. Seda? É seda. É seda. Esse aqui está R$179,90. R$179,90. Isso. E é um vestido também que você pode usar no trabalho? Você pode usar um vestido desse ou não é muito recomendado? Eu acho que trabalho não. Lógico que depende do seu trabalho, mas eu acho que no trabalho não. Ele casa, né, Lília? Sim. Poxa, se tiver que trabalhar ali das roupas aqui, pode, né? Poderia. É. Sem dúvida, mas eu acho que é um vestido um pouco mais elegante, já tem umas situações que ele casa melhor. Não combina com a noite, assim, não combina com o trabalho, assim, um executivo, uma coisa assim, não combina, né? Eu acho que só trabalho não combina realmente, mas do restante ele combinaria super bem. Um casamento, uma festa, um aniversário, até um churrasco com sapato baixo vai super bem. Mas o trabalho realmente acho que não. E é R$179,00, não é isso? R$179,90. Ô, Lília, e me fala uma coisa, você parcela aqui? Parcelo. Parcelo, né? Parcelo sim. Parcelo sim. Parcelo sim, paga rápido no tempo de vir comprar mais peças. É isso aí. Bom, a Larissa vai entrar agora lá no provador e ela vai sair com a roupa, pode vir, Larissa, e ela vai sair com a roupa que ela mais gostou, mais identificou, vai ser o presente da Le Coat Boutique. Tem mais uma coisa pra falar? Eu acho que hoje... A gente tá sem assunto hoje, não tá ou não? A gente tá sem tempo. Eu acho que a gente tem conversado demais. Não falamos nada de Minas, né? Pois é, Minas. A gente tá aqui de banda aqui e não fala nada. Deixa eu falar. A cachaça é ótima, você sabe, né? Que eu já, falando em Minas, lembrei da cachaça. A cachaça você sabe que eu já amei, já falei várias vezes pro Márcio e o doce, sensacional. Hoje mesmo tem um pedacinho lá eu já... E eu já falei, eu falei agora, pô, agora, acabei de falar aquelas palavras lá de Minas, você entendeu? Ah, que bacana. Não. Falei que você tá de banda aqui. Ah, eu tô de banda. É, você entende o que é tá de banda? De lado? Ai, tem. É, tem um pezinho lá em Minas, é? Eu não tenho, mas eu gostaria. Por que que você sabe? Você já ouviu essa palavra aí de banda? Já, já. Aqui em Sorocaba, no interior, a gente fala. Fala muito também. Ah, gente, fica... Achei que era só nós, mineiros. Bom, vamos chamar aqui então a Larissa. Vê se você que tá em casa, adivinha então qual que vai ser a roupa que a LeCoulti Boutique vai dar de presente pra Larissa. Lembra que a gente não influencia em nada, ok? Ela veste a roupa que ela mais identificou e mais gostou. Vem, Larissa! É isso aí. Você que tá em casa aí tem mais dois segundinhos pra adivinhar qual é a roupa que a Larissa está aqui do meu lado, já prontinha, vai levar pra casa, presente da LeCoulti Boutique. Vamos ver aí? Vamos ver se vocês adivinharam, hein? Larissa, fala aí, a Larissa, o microfone, dá pra Larissa ouvir? Dá pra... Ó, Larissa, por que que você escolheu essa roupa? Olha, eu acho que essa roupa, ela é pra todas as ocasiões. Pra todas as ocasiões. A gente pode usar tanto pra trabalhar quanto no dia a dia, né? E é extremamente confortável. Confortável, né? É um material muito, muito gostoso, assim, é uma... Eu acho que deu uma elegância também, né? E ao mesmo tempo uma beleza, uma doçura. Eu acho que eu gostei bastante. É a tua cara essa roupa, né? Foi o que ficou. Todos os estilos foram maravilhosos e muito bem pensados, né? Mas esse, eu acho que é mais a Larissa. Talvez esse é o que é legal. Uma coisa mais formal, assim. E ela adivinhou. E ela adivinhou de primeira. Ela adivinha toda. Essa menina parece que tem um olho clínico, assim. Eu já falei, ela tá lá, a gente tá gravando e fala pra ela, Lília, daqui a pouco a gente tá aí. E ela fala, manda uma foto da participante. Eu mando e ela já sabe a roupa que encaixa perfeito. A pessoa que vier aqui pode pedir dica, se tiver com dúvida, né, Laura? Aham. O que você acha, porque aí ela vai acertar em cheio, com certeza. Se você for numa festa, vem aqui, vem aqui, compra a roupa com a Lília, que ela vai te deixar... Parece que você nasceu pra aquela roupa, né, Lília? Sim, a gente tem uma equipe bem legal aqui na loja, que pode realmente auxiliar aí as meninas, o pessoal. Ou pra você mesmo, né, que às vezes quer comprar um presente pra sua namorada, esposa, uma amiga, não sabe o que comprar, pode vir aqui que a gente ajuda, auxilia. Agradecer a Juliana também. É, ela não gosta de aparecer, viu? A Juliana e a Graciela. A Graciela, muito obrigada, menina. Meu braço direito e meu braço esquerdo. Não precisa ser hoje se não der, mas filma ela, porque ela fica escondidinha, ela não gosta de aparecer. Bom, vamos agradecer então mais uma vez a nossa equipe do Estilo dos Coifé. Agradecer a Lília Zopa, que sem a Lília Zopa esse programa não ficava tão bacana assim. Se você quiser participar do próximo programa e ficar linda assim, entra no Facebook, Marjulião. Quem sabe a próxima sorteada pode ser você. Beleza, Larissa? Vamos dar tchau pros nossos telespectadores. Maravilhoso. E até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigada. Valeu. Feliz demais. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por isso é tão importante pensar em tudo o que faz Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro E muitas vezes, sem volta E nessa caminhada, cada escolha importa É preciso saber escolher a profissão certa Os amigos certos É preciso saber escolher quem serão seus mestres Os seus mentores E claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo Alguma vez você já traçou seus objetivos As suas metas Os seus sonhos Esteja preparado para o acerto final com você mesmo Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer Eu venci Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil cabaites por segundo Mesmo quando estamos off As mudanças climáticas estão aumentando E prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar O trânsito está caótico E chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos Não existe mais diálogo Buzinar virou mais importante que falar Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água Ou simplesmente às coisas que nos fazem bem Agora apenas estamos conectados à internet Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido Ou corremos agora ou iremos correr atrás Conecte-se a um novo futuro para o planeta Nunca deixe que ele desligue Conecte-se a um novo futuro para o planeta Conecte-se a um novo futuro para o planeta